E aí Filho da mãe, bani o eco! Perdemos Sua vontade, minhas mãos Oi Amaroklaw Vamos de foco? Vamos né? Eu tô contra o Lucian Top né? Tá contra o Lucian Top Top é o Jazz Indidarius, verdade, esse daí é mono Amaroklaw, me perguntaram aqui quem são os melhores Monochampions do Raelo, me ajude Show me respect Show me respect, já falei O Rafa Moreira eu acho ele muito bom De Riven, sim, já falei também Tá me imitando? Jungle Você sabe algum? Pog Pog, verdade, Pog é bom pro caramba Pog, não tinha me lembrado dele Mas? Jungle, Jungle, Jungle O Léo Maconha é bom, mas O campeão dele não possibilita Olhar e falar, putz, é o melhor Porque tipo Por exemplo Nuno Vascaíno que joga b**** Só que são campeões muito herbívoros Quando tu cai contra só é chato, tá ligado? Herbívoros Que leitura Ah, o Panther desceu O A gente bate aqui, hein? A gente mata esse Panther, tá? Ele tá aqui? Consegue descer aqui? Tô, tô indo Acho que eles vão sair só daí não Boa Ah, era pra eles ficaram no top Hum Ah, acho que são esses os monos, né? As fadinhas tem várias O resto eu não passou o conhecimento Hummm Tem a Eduarda Soares de Diana Machucante De Diana, né? É, então tem ela Antes era a Lulu, né? Que também era bem chata Era Agora a Diana, linha dela Deixa eu pensar a D-Carry A D-Carry não tinha nenhum Nenhuma D-Carry monochip, eu achei Pois é, o foda é que tipo assim Tem muita D-Carry bom Só que não é mono, tá ligado? É, eu acho que a D-Carry não tem como ser mono Tinha o Divine, né? O único O único Que eu consigo pensar é o Sei lá, aquele O irmão do Divine de Shaya Quazinho Só E o Divine, mas ele já nem joga log Ó, tinha o Yu, por exemplo Ele era mono Vane, não era? Vane, ele era Ele era, ele era, ele era Só que tipo assim, era, tá ligado? Era embaçado Era embaçado também Tinha o... O... O All Mine Que jogava pra caralho de Ezay e Lucian É o que eu falei A maioria dos mono do Rael é só fada Tem a Joy, tem o Babydoll É, nossa, tem muita fada mono, pô O Babydoll não é mais mono, né? Aí eu também consegui achar Consegui achar o leite de macho Que não é fada E ali tá E é isso, acabou Eu também não sou mais mono Era monossono Agora a fada que mais tem, mano E aí, meus queridos Eu vim aqui fazer um leve pedido pra você Caso esteja curtindo esse vídeo Deixe o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho aí Pra receber notificações Pra... Ser notificado dos próximos vídeos E não perder nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? Bora voltar pro vídeo Tô indo aí Ah, tá... Tá no top É... Ok, eu tô fio Sup Terei é massa Um cebolão de monochampion pro Edwish Novidades em breve, hein? O que mais tem é monodários Mas a gente tá falando dos característicos assim Tipo... Rael assim, que é realmente bom Acho que só eu disse Tem o Jay, né? Mas eu nunca caí contra o Jay Eu acho Eu já caí algumas vezes Ele é bom Pior que tipo assim Tem uma galera Esse que vai ser o foda Que é a... Eu acho que a tua opinião também A nossa opinião Ela vai ser muito nichada Com a galera que joga de tarde Barra noite, né? Verdade Agora tem uma galerinha Que só joga de madrugada Que eu não conheço, véi Também, é verdade Tem isso Não é mais fácil olhar o top 1 ranking? Então, mas é porque não é bem assim... Né, mano? Sei lá, não sei se o top rank define assim O... O monochampion do Raelo Tá ligado? Sei lá, tem... Tem uns caras assim que... Às vezes não tá top 1 agora Mas já pegou Que tu sabe que se o cara quisesse Ele tava top 1 Tá ligado? Tem uns caras diferentes Você é útil Você é útil Me cura, me cura, me cura Ah, droga Meio que lurei eles pra... Pra ponta Mas eu não consegui ganhar no smite do cara Niayu Tipo de eco, né? Se eu jogasse minimamente decente... Aham, ainda vamos sair vivos Nossa, o Yul tá gigantesco Depois dessa play Que ele ainda pegou bounty em mim, quer ver? Claro que pegou bounty, né? Fez 500 Meu Deus Aqui é essa ignorância toda Tá ligado, né? Se eu ia cair, se eu tiver aqui A gente perdeu isso aqui Tá, ela tá lá embaixo Luta, tá? Opa, vira nele, vira nele Tem um furacão nele aqui Pô, não tem um, velho Ele é o jungle? Aham Top Vai, pergunta pra um herói que é bounty O herói que é bounty Recompensa O que? Recompensa Neutralizado, Joab Uhum Ele dá a cara aqui? Ele dá a cara aqui? Pô, esse Godin aqui não foi meio... Foi Pô, a gente dá a cara nele Opa, cuidado Esses aqui tem que correr, tá? Ih, corre Corre Corre, corre Merock, corre Corre Esses aqui tem que correr, tá? Ih, rapaz Cuidado que eles estão indo Não tem problema Melhor defesa é o ataque, filho Já fui lá, cacetei ela Tá bom Elevamos o mid Furacão de milhões A chance de um furacão desses pegar é muito baixa, velho É muito bonito quando acerta Furacão max range da Genome, ó Oficinho de usar Não esperava esse Lucian ali Ali na T2, tá ligado? Tava no caminho Vai bet Acho que eu morri aqui, né? Não dá Não dá esse horário não Ô, bode Vai sozinho então, mano Eu nem comi, pô Ai, velho Tá muito forte Tentei viver, mas Tive que correr pra cima Vou fazer pouca hora de live também Se for esse horário Vai solo, vai solo Eu vou lá pras oito Melhor Eu vou te mandar foto do meu treino, beleza? Eu tenho aqui o papelzinho Parece melhor que logo o cara ficar pegando o papelzinho da máquina, velho Eu pego porque eu Eu sempre fico procurando no YouTube a melhor execução, tá ligado? Do exercício É fofo Pior que esse game aqui, a gente não tem um CC fácil pra usar na Kaista, velho O máximo é o farm da área E olha lá Trash 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 Será que dá pra levar o mid aqui? Hmm Tô colando aqui Hihihi Parou o B? Trash Ah não, hein? Não dá Bora, bora, bora fogar o bot ali Pro Lucien A Riu O Trash vai chegar O Trash vai chegar Eu tô dando... Ah, tem dragão up, né? Tem dragão up Eu consigo ficar aqui Vou recuperar a vida aqui Vou pegar o dragão aqui, ó Vão querer puxar a mid, eu acho O... O Potter chega na ult, velho Tô usando um pouco na Diana, que ela tá bem low Você morreu aí? Eu morri pra cá, isso Ela me deu Exaust e ultou, velho Que saco, velho Tem que deles então O robô do caracão Ela tá... Ela tá muito gigante, que isso? Meu Deus, esse... Nossa... Pegando Vou bolha da Nami Tenta pegar o balde da Kaice e é isso, fé Dá pra levar o mid agora Ah... Ai... Se dá um follow up aqui Acabou o meu Q na hora, tu bota fé? Que? Exato Entendi Pode que agora fica um pouco mais complicado A gente não consegue ficar jogando esse mid, mano Não, é... É side, mano Sim, mano É o jeito O Thresh é muito chato O Thresh é muito chato O Thresh é muito chato Era A Não Não, bait Não era bait Posigo puxar top suave? Você segura o mid? Não, né? Tô indo aí Aí eu Eu já, né? Pô, ele tem GA, né, cara? Aham Aham 11 barra 1 Achei que eles dão caos o seu... Opa Eu sabia, mas eu não cancelei Será que eles viram Baron se a gente for pra cá? Não sei, hein Hum, Nari Tem que tá alguém puxando esse bot aqui Pera aí A Diana morreu Tá A caixa da mid aqui Cara, ela tem a GA Que é uma segurança boa Mas eu acho que se a gente matar ela no GA Ela morre igual depois Olha aqui Ó Tão aí? Tem dois bots Doi bot Flutheou, 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 flutheou Pô, se você viesse por ali, véi Eu tô muito low TGA, pelo menos Linda, linda, linda Tem um rabadão, mano Essa kill aí tem que... Se for pro EZ é God também, hein Pra ti o pro EZ tá ótimo Acho que pro EZ, eu já tô bem forte Melhor ele pegar Melhor ele pegar Eu daqui a pouco Faço nada Eles tão querendo baitar pro barão ali, tá? Uhum Eu vou ficar puxando essa side aqui, mano Ó Tão subindo em mim, eu saio, eu saio Estartar o barão aqui Quanto tá pra parte de baixo, véi Eles não fazem isso aí nunca Eles não startam aí não Não dá cara não É bait Ó, é essa cá, essa é a vendida Peguei ela ali Meia life já Morreu? Se ela morrer por mim tá ótimo Se ela morrer por mim tá ótimo Não tem dano, velho O EZ não vai pra frente Vai Poxa, era só ele dar um Ezinho, não? Opa Linda EZ, EZ, EZ Vai EZ, poxa EZ Poxa, velho Esse EZ tá muito recuado, cara Tem uma Nami e uma Jana pra ele, velho Eu errei meu Q Eu acho que se eu conseguisse acertar Aquele ângulo difícil eu matava ela Boa tarde, Thales, tudo bem? Mano, quem morrer agora não vai estar pro dragão, tá? Se a gente conseguir dar um pick-off, ótimo Mas imagine O fato é que ela vai estar com GA, mano Vou botar o GA dela Qual a chance de eles estartarem baro aí? Dragon, quer dizer Dragon, não sei Tinha que acertar essa side Eu tô com GA na base, mas Deixa eu puxar esse box Dá pra pegar? Sei não, hein, mano Tá estranho esse aqui Não, acho que não dá, não A gente pode tentar 50 e 50 É bom pra gente spar, hein Eles estão esperando o GA dela Ó, atenção no dragão, tá? Tubei É Certei, ela não fica invisível mais Morreu Ou You, mano Você dá muito trabalho, velho Pelo amor de Deus Mas foi bom Meu furacão foi bom no dragão Boa Difícil esse game aqui O You deve estar triste agora, coitado É porque literalmente só bot lane lá, né? 2-7-0-6-0-6 É só bot lane lá, mano Então Mas acho que não dá, GG Ué, pode tentar, vai Ah, dá muito Tá doido, como é que não dá, Tenglo? Tô louco, né? Tchau, tchau Tchau, tchau